Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é quarta-feira, vim da academia, já dei uma organizada na casa, coloquei roupa pra lavar e o vento aqui tá demais hoje. Enfim, gente, eu vou voltar lá na cabeleireira porque ela vai pintar meu cabelo, porque eu não dou conta de pintar e eu faço mameleta toda pra pintar. E eu gosto de pintar de preto meu cabelo e depois que a gente passa a química, ele desbota, né? Olha aqui como que ele fica, ele sai a cor. Então eu vou lá passar a tinta e como sempre eu tô atrasada, gente. Eu vou deixar a máquina batendo aqui. Hoje de noite eu vou ir trabalhar. E é isso, gente, eu vou lá. Já tô atrasada, já era pra mim que tá chegando longe. Mas é aqui perto, não é longe, então rápido. Ai, gente, eu sou uma pessoa atrasada demais do conto, gente. É porque eu tenho tanta coisa pra me fazer, tanta coisa pra me fazer, eu ainda tenho que chegar em casa depois e fazer comida, que o Emerson chega a 11 horas. Amores, voltei da cabeleireira, terminei. Ela pintou meu cabelo com a tinta que eu levei e deu mais uma repicadinha nele. E é isso, gente. Agora eu vou fazer uma comida pro Emerson. Fazer um arroz e uma carne, tem feijão pronto. Tô achando meu rosto mais redondo com esse cabelo. Não sei se é impressão linda, parece que eu tô mais gorda, gente. E cortou já, gente, tá. Agora você passa, não tem cabelo mais. Enfim, ai, gente, eu tô achando meu rosto redondo. Essa aqui é impressão linda. Olha, porque eu não tô acostumada com corte. Não sei. Vou fazer o arroz aqui. Pessoal, voltei. Faz tempo que eu não volto aqui. Ai, gente, olha, eu tô muito boa pra gravar ultimamente, gente. Eu tenho que gravar um vídeo de faxina. Não faz tempo que eu não gravo. Eu tenho que pôr minhas cortinas pra lavar. Quero ver se eu coloco semana que vem. Colocar a coberta pra lavar. Eu tenho que fazer um faxinão aqui nessa casa que já tá precisando, já. Enfim, mas também mês que vem eu vou entrar de férias. Aí eu faço isso, acho que mês que vem. Acho que eu vou deixar pra fazer isso mês que vem. Enfim, gente, ó. Me arrumei pra ir trabalhar. Minha bolsa tá pronta. Vou levar um casaco, porque de manhã cedo sempre tá frio aqui na cidade. E é isso, gente, ó. Pintei meu cabelo, vocês viram? E tá tudo preto aqui, o corinho, mas é assim mesmo. Só que eu não lavei ele depois que eu cheguei pra tirar, porque ela fez uma escova. Né? Tá alisado e tá com a escova. Ai, gente, como eu queria ser assim sempre. Ai, queria que meu cabelo fosse assim sempre. Olha isso daqui, gente. Ai, por que a gente não nasce assim já, né? Ai, já podia ser tão fácil as coisas. Mas não é, mas não é, né? Não é, infelizmente não é. A gente tem... Né? Enfim. É isso, gente. Eu tô esperando o Emerson chegar pra eu poder ir trabalhar. Ai, eu adorei meu cabelo. Eu gosto dele preto. A menina, ai, você vai passar preto mesmo. Vou. Gosto dele preto. Preto espelhado, brilhando, pra doer no olho. E é isso, gente, ó. Tô aqui. Esperando o Emerson chegar. E tô me achando. Achando hoje. Achando. Tem dia que você tá se achando? Eu tô se achando. Olá, pessoal. Então, tô aqui no hospital. Agora é 22h18. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. E... Tem dois pacientes internados aqui hoje. E eu vou fazer um uso relatório. Um uso relatório. Eu tô mais sério, ó. Ai, gente, vida de enfermagem. É desse jeito. Desse jeito. Mas tomara que agora não chegue mais nenhum paciente aqui. Fiquei tudo de boa. E é isso, gente. Eu fico falando baixo porque, né, tem gente aí e eu não gosto de falar altos, não, né. Vai que... Mas, enfim. Vou ver se eu faço alguns relatórios aqui. O que vai que fazer. Ver aqui as pranchetas e depois eu vou deitar um pouquinho. Porque logo mais eu tenho que fazer medicação. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui pra falar com vocês. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. Então, eu tô indo treinar agora. Ó. Estou com a roupa de academia. Quer dizer, eu acho que eu vou ir fazer uma corrida. Correr um pouco. Eu não sei, gente, se eu vou correr. Eu tenho umas coisas pra resolver. Então, eu não sei se tá meio tarde. Não sei o que que eu faço, gente. Eu tô indo sem isso. E o que eu faço. Amém. Tudo bem com vocês? Eu quero dizer para vocês que eu não fui para a academia aquela hora de manhã que eu falei para vocês. Agora já vai ser 5 horas da tarde e eu fui para a academia de tarde. Eu acabei dormindo de manhã a manhã inteira, a manhã inteira, que eu ando muito cansada, com muito sono mesmo depois que eu chego do serviço. Então eu voltei da academia, era umas 4 e meia da tarde e vou fazer uma carne, vou fazer um feijão, um arroz e um macarrão. E eu tenho uma dica que eu vi no Facebook e eu vou testar e vou mostrar para vocês, porque aqui é um canal de dicas, de dona de casa também. Então para mim é novidade, eu vou testar aqui, vamos ver se vai funcionar. Estou tendo pavor de descascar alho, eu não estou gostando de descascar alho. Ando sem paciência mesmo para descascar alho. Então eu vi no Facebook uma dica, você pega o alho assim e coloca uns 40 segundos no micro-ondas. Eu vou colocar 50. Pessoal, eu voltei aqui porque eu estava gravando aquele vlog e eu esqueci de finalizar ele, eu esqueci de continuar ele, gente. Então vai ficar um vlog sem sentido. Mas eu quero falar para vocês que o negócio do alho dá certo, tá? Eu consegui tirar, só que eu acho, eu achei que eu estava gravando, porque eu lembro que eu gravei mais coisa, mas eu acho que eu não gravei. Porque às vezes eu coloco na tela do celular e esquece de apertar o play, então não grava, né? Enfim, gente. E o negócio do alho. Eu coloquei 50 segundos no micro-ondas. Eu aconselho vocês a colocarem só 40, porque senão vai ficar muito mole. Aí você espera dar uma esfriadinha. E a casca vai ser muito fácil, muito fácil mesmo, tá? Vocês não vão ter dificuldade para tirar a casca, tá? Então aquele dia eu fiz daquele jeito. Fiz a comida, ficou... O sabor não perde do alho, não perdeu. E ficou muito bom. Só que você tem que esperar dar uma esfriadinha, porque fica quente, né? E é bom sair um pouco dos elétrons que estão lá. Enfim, gente. É esse o vídeo do vlog. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já vou pedir para vocês, se você é novo aqui no canal, deixar seu like, compartilhar os vídeos nas redes sociais e me seguir no Instagram. No Instagram é arrobaelenvolfeoficial. E a minha página do Facebook é Ellen Wolf. Big, mega beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!